Bom, a Câmara de Curitiba julga novamente decreto que pede a cassação do mandato do vereador Renato Freitas, do PT do Paraná. Marques Souza aqui com a gente, ao vivo, diretamente do sul do país. Tudo bem, Marques? Bem-vindo. Qual o motivo de o vereador ser julgado de novo, mais uma vez, o que não ficou bem entendido? Relembra pra gente o caso? Envolve racismo? Oi, Adriana. Bom dia pra você, pro Tiago e pra todos que nos acompanham. Exatamente, é a segunda vez que ele vai ser julgado pelo mesmo caso. Da primeira vez ele chegou a ser cassado, Adriana, mas o judiciário aqui do Paraná entendeu que os prazos regimentais pra convocação daquela sessão não foram respeitados. Aí a senhora Renato Freitas chegou a entrar com um procedimento questionando isso, o judiciário entendeu então que a sessão tem que ser feita novamente, ela acontece hoje. A defesa diz que não houve nenhum problema e pede o arquivamento do caso. Já o relatório do Conselho de Ética aqui da Câmara de Curitiba diz que o vereador quebrou o decoro parlamentar quando invadiu uma igreja no mês de fevereiro e acabou atrapalhando um culto religioso. A votação começa logo mais às nove horas da manhã e a expectativa é que os vereadores decidam agora, em definitivo, o futuro do parlamentar do PT. Adriana.